Boa tarde, mais um vídeo aqui do canal de Orgita Bicanhova, diretamente da cidade do Bofeito Interior de São Paulo. Acompanha aqui, nós estamos aqui no açaí aqui. Boa tarde, boa tarde. Amém. 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 Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti